Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu é... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com apreço e na alegria de vivenciarmos hoje ao redor da amada Mãe Maria, como fez nossa amada Mãe Maria discípula exemplar com os apóstolos, celebramos o quinto dia da novena de Pentecostes. Preparemos-nos então para acolher a palavra de Deus nesta nossa tarefa de discípulos, de proclamar a palavra e de acolhê-la com amor, experimentando as transformações que vêm daquilo que são propriedades desta palavra. Lembro o comentário sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho, quando diz, Jesus elevou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. O Senhor, Filho único do Pai, e a Ele, coeterno, poderia, em sua condição de servo de Santo Agostinho e por ela, rezar em silêncio, se julgasse necessário. Mas quis ser nosso intercessor junto ao Pai, sem esquecer que era nosso Mestre. Por isso, a oração que fez por nós, Ele a fez para nos instruir, pois tal Mestre deveria edificar seus discípulos, não só ministrando-lhes lições, mas também orando por eles a seu Pai. E se essas palavras foram proveitosas àqueles que as ouviram, também o deveriam ser para nós, que as leríamos depois de escritas. Por isso, quando diz, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, e mostra que todo o tempo e tudo o que fazia ou deixava de fazer, tinha sentido disposto por aquele que não está sujeito ao tempo. Tem sua causa eficiente na sabedoria de Deus, na qual existe tempo algum. O tempo, portanto, não coagiu Cristo a morrer, mas Cristo é que escolheu de Santo Agostinho o tempo para morrer. Ele que também fixou com o Pai, do qual nasceu fora do tempo, o tempo em que nasceria de uma virgem. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo, eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Amado e amada de Deus, o Senhor ora ao Pai, porque chegou a sua hora. Pede a glorificação dele, filho, porque deu a ele o poder sobre todo homem, para dar a todo homem, que ele é o Senhor e Salvador, a vida eterna, porque ele morreu na cruz para nos salvar. E a vida eterna que o Senhor nos dá é exatamente o conhecimento do Pai, o único Deus verdadeiro, e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. É daí que nasce a glória, e que se leva a bom termo a obra, a obra da salvação. Por isso ele pede, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha antes de que o mundo existisse. Essa glória, que é a presença amorosa de Deus, ele a manifesta em nome do Pai, aos homens que foram dados a ele, e por quem ele morre, para a sua salvação. Eram teus, diz ele, orando ao Pai, e tu os confiaste a mim, eles guardaram a tua palavra. Sabem que tudo o quanto foi dado pelo Pai a Cristo, Cristo deu aos homens pela força de sua palavra, de modo que aqueles que acolhem e reconhecem verdadeiramente que Cristo saiu de Deus e nele acredita, se tornam seus discípulos e vivem uma grande fecundidade. Uma fecundidade na contramão da dinâmica do mundo, que é a dinâmica do pecado, do ódio e do desamor. Por isso o Senhor pede, eu te rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, diz o Senhor numa oração de intimidade profunda de filho com o Pai. E aí mostra, não estou no mundo, mas eles, nós, permanecemos no mundo, nesta luta, na contramão do ódio e na contramão do desamor. Irmãos e irmãs, para adentrarmos nesta experiência de amor e nos encharcarmos superando toda a aridez, é o convite neste quinto dia da novena de Pentecostes, quando focaliza São Basílio falando do Espírito Santo. Qual o homem que ao ouvir os nomes com os quais é designado o Espírito Santo, não eleva seu ânimo e o seu pensamento para a sua natureza divina? É chamado Espírito de Deus, Espírito de verdade, que procede do Pai, Espírito de retidão, Espírito principal, e como nome próprio e peculiar, Espírito Santo. É a Ele que devemos nos abrir. Supliquemos que Ele venha em auxílio de nossa fraqueza, para que por Ele fortalecidos e na força própria da sabedoria que vem dEle, conduzamos adequadamente a nossa vida com a força de transformarmos a nós e ao nosso mundo. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.